Música Torcedores do basquete de São José dos Campos pediram o apoio dos vereadores para encontrar uma solução para a disputa do campeonato paulista e NBB. Com o anúncio do corte de verba da prefeitura para o basquete masculino e o vôlei, eles temem um retrocesso das equipes e até a extinção das modalidades na cidade. A gente quer que o basquete não acabe, né? Que é uma das nossas poucas formas de diversão aqui. Aí eles querem tirar toda a verba que a gente tem, o que já é pouco para acabar com isso. Não dá, né? Segundo a prefeitura, a insegurança jurídica do modelo de contratação de atletas e comissão técnica inviabiliza a manutenção das equipes do basquete e vôlei nas principais competições nacionais. Principalmente no vôleibol e no basquetebol, eles consideram como profissionais, certo? Uma coisa que para nós é uma novidade, né? Até porque o que nós entendemos como profissional, na verdade, seria o futebol de campo. O futebol feminino, por exemplo, não tem problema algum. Eles consideram como uma atividade não profissional, tendo em vista que é bancado pela FADEP. Agora, as demais outras categorias, ou seja, mais de 50 modalidades, não vai ter nenhuma interferência. Contudo, o tribunal faz o apontamento específico para a questão do vôleibol e do basquetebol. Então, acho que com isso o município se sentiu na obrigação de segurar, vamos dizer, todos os investimentos que são feitos para essas atividades, evitando, certo? Obviamente, uma punição por parte do tribunal, do Ministério Público e de outros organismos da justiça. O apelo dos torcedores aos vereadores é que se mantenha a equipe, mesmo de uma forma modesta. Meios para a gente ter, tem. O recurso já está na Secretaria de Esportes. Se fosse começo do ano, olha, não tem o recurso, até concordaria. Crise está no Brasil todo, mas esse dinheiro já está separado. Então, se mantém os times até dezembro, que é o término do governo, até 31 de dezembro. Ninguém aqui está brigando para trazer o Michael Jordan, para trazer o Fulvio de volta, para trazer o Jefferson ou trazer o Murilo. Apenas a torcida está pedindo para que se mantenha o time, a modalidade do basquete em São José dos Campos. Isso é viável, isso pode e tem meios. Esperamos que a Prefeitura consiga achar algum meio. Para entrar nas competições da temporada, o São José Basquete precisa se inscrever no Campeonato Paulista até a próxima quarta-feira. Legenda Adriana Zanotto